Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube Flávio Jornalismo. Aqui você vai ver todas as íntegras do nosso programa do Flávio Jornalismo. Se inscreva-se também no meu canal Flávio Puxato Show. Aqui você vai ver vídeos interessantes de culinária, pegadinhas e muito mais. Eu sou o único apresentador da televisão que tem quase 5 canais com mais de 3 milhões de inscritos. Se inscreva-se já, Flávio Puxato, porque você vai ver vídeos interessantes. O link tá aqui no GC, se inscreva-se já.